Com a minha camisa de botão e café quente na caneca Chuva estala no portão, mó tempo bom pra uma soneca MPB clássico, volume no máximo, levado pelo onda do Zeca Marcins é mágico, reflexão é o básico, a melancolia me afeta O chão molhado seco, era de peca, não vou me meter na meta Não vou seguir tua seta, porque quem me interpreta Não quer saber da visão certa, o calce é quieta Quem pintou essa paisagem, pensou Eureka Quem plantou essa paisagem, treinou a berça Antes de ser castigado, reza, antes eu ter mastigado pedra Dia frio, sorriso em banguela, curti o barato, bagatela Narrativa do poeta, completa, repleta de curvas e retas Sente essa chuva, diversa, ilustra o campo de visão E põe na tela, estou de volta Estou de volta Fazendo coisa errada sem pensar Tipo me envolvendo com agiotagem Tipo me mexendo quando não tem margem Dedico um compreendo a quem me vê de baixo Sempre que nessa tela eu tô voando alto Me sentindo grande, me sentindo parte Eu mixo essas novela com um pouquinho de paque Assistir com uma linha dessas, cê me olha errado Como se não bastasse me deixar de lado Como se não houvesse um sentimento rasa Eu só ignoro tudo que engorda meu olho Te implorando mudo tipo um sordo Nem te olho no olho fixando o tag Eu me recuso a hesitar no erro Arpaque fede, desmantela o tese Eu desentupo o que cê pede Sou eu que marco a tua pele Eu que viajo no remédio Eu tô sádico no prédio Martelando essa porra desse teu trapézio Meu terno de linho se alinha com o seu vestidor Vejo os dois no chão Chego em um minutinho Em dois, já tá se despindo Deixa a marca de batom Caminha por cima de mim Nesse salto alto do meu passo largo Te deixar no ponto Fascina essa drama sem fim Hoje não tem drama Ela é só o incâmbio A benção do padrinho Mas Deus te abençoe se for inimigo Deus me perdoe se tiver me ouvindo Que hoje o tempo tá fechado A chuva de trovoada Eu observo calado nessa noite de domingo Amigo, tô calmo como o jogo do bingo Teu salmo, minha fala no ouvido No dedo, um anel de brilhantes Gosto de jogar teu corpo em cima da estante Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL